Então vamos conferir todas as novidades de hoje, ainda dando sumos aqui no nosso banner do servidor chinês e eu vou falar sobre as minhas especulações sobre esse mês aqui, Sankseya Week. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do NEM, de Sankseya Week, bora! Então, vamos apresentar para vocês aqui os eventos que estamos tendo com a introdução do Saksapuri aqui no servidor chinês. Vou falar também do que já chegou aí no servidor global, né? Destaque para o banner Albafka. Albafka já está no global, beleza? Eles anunciaram mais cedo hoje e o Shura Sapuri também já está no global. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre o Org Divino, sobre o Saksapuri e suas possíveis datas para chegar aqui. Vamos conferir os eventos do lançamento do banner do nosso Saksapuri. Então, ele veio no evento da skin, tá? Aqui, a Skip Flip, né? Então vamos ver a minha sorte. Não foi dessa vez. Também tem esse evento aqui que é bem da hora do quebra-cabeça. Que você vai completando aqui algumas missões. São nove missões. E quando você completa, tipo, três da ponta, três aqui, saca? Você libera essas premiações. As premiações. Pode aparecer esse evento no global. Porém, as premiações das recompensas podem ser diferentes ou não, tá? Normalmente, no global é piorzinho. Por exemplo, aqui no global, eu acredito que pode vir um upskill do Saksapuri e tal. Então, vamos ver como é que vai ter. Mas por eles já terem feito a temática desse evento, talvez eles podem reciclar para o global também. Então, aqui é nada. De nada, eu acho que é dez tiros diários que eles estão dando aqui novamente. Eu não tenho certeza. Assim que o banner aparecer. Então, é isso. Não sei se é isso. Temos aí a roda da infortuna. Vamos tentar minha sorte aqui. Duas tentativas, né? Não são três, igual no global. Só veio aí sem diamantes. Ó, já deu boa. Também esse aqui é Pay to Win. Temos aqui também o Gacha de Flores. Temos aqui o evento do Looney, né? Que está até hoje aí. A restituição dele. A restituição de Summons do chinês, que é diferente do global. Eu acho pior. Mas, enfim, temos o modo história dele. Vamos conferir o modo história dele rapidinho para ver se temos algum easter egg de novos personagens que podem ser lançados ou não aí no game, né? Então, aqui já devem repetir. Aqui é a parte do canon, né? Se não me engano, do anime. E aí tá... Nossa, nem lembro dessa parte aqui, ó. Que ele... Olha o canon, né, véi? Isso aqui é essa skin do canon, cara. Até hoje não apareceu. O que eu acho que poderia ser é a skin do cano de dragão marinho, né? Mas... Cano de dragão marinho não, cano de gêmeos. Eles não lançaram essa skin para o cano de gêmeos. Já que a versão dele, quando ele está lá na... Na saga de rags, né? Ah, e ele tá contando, né? O seu passadinho e tal. Vamos acelerar aqui, né? Porque... Ele assumindo todos os seus pecados. E ainda faz isso ainda, ó. Manda a Saori beijar a adaga. Você se adaga também. E hip-story já acabou. A segunda parte. Agora ele tá contando a parte da Pandora. Né? Tentando manipular ele. Só que aí ele deixa de se manipular, né? Pra ser um infiltrado. E seria isso. Sem easter egg. Deixa eu esquipar aqui a luta. Pra ver se vai ter alguma informação a mais. E damos continuidade aos eventos. É continuando aqui a história. Eles foram derrotados. Mas eu não lembro dessa parte aqui do anime. Pra falar a verdade. Piorou ver os Bronze Boys ali, né? Mas enfim. E a história dele é isso, né? Traduções, né? Quem quiser ficar dando os prints aí. Pra traduzir os textos. Mas seria isso. Referente ao evento dele. Aqui não temos a restituição, né? Do evento. Temos aqui login. Cinco dias também. Normalmente as recompensas do global são diferentes. Dessas aqui também. Então vamos ver, né? O que vai acontecer. Mas é login em cinco dias, né? Um, três e cinco. Pra gente resgatar as recompensas. E acabou. Seria só isso. Então vamos dar a tira aqui no banner. Né? Do Saksapuri. Estou com 186 geminhas. Pra gente torrar aí. Enquanto isso eu vou bater papo com vocês. Sobre o que que eu acho que teremos aí de datas pra esse mês. Vamos começar pro Saksapuri não, né? Pro... Pro... Como é que fala? O Shura Divino. O Shura Divino, ele já está disponível nos Duelos Sagrados. Eu vou mostrar pra vocês a partir de hoje. E o lance é... O Shura Divino, vai sair review dele. Deve sair amanhã, tá certo? A review dele. Pô, eu queria sem esse alto-falante aqui, né? Que inferno de alto-falante. Aqui, ó. Será que a gente tem gemas gratuitas aqui? Deixa eu ver. Ó, estamos com dez gemas gratuitas aqui no chinês, hein? Muito interessante isso. Muito interessante. Então vamos lá. Ver se vai ter personagens novos aqui no banner. É, infelizmente não. Vamos tacar aqui o nosso gatinho. Deixa eu tacar aqui 180. Assim, se deixar a gente digitar, 180. Vamos ter 13 gemas de restituição e bora. Ó, já começamos aí com essa, hein? Será que vai vir um Saksapuri de cara aqui pra gente, galera? Será que vai vir um Saksapuri de cara? Isso nunca aconteceu aqui no servidor chinês, hein? Olha só, olha só. Maior. Então, beleza. Quando a gente vai dando tiro aqui no vácuo, ó. Esse daqui, que eu não sei o que que é. Ó, o Grow. O que que acontece? O Shuro Divino, possivelmente, vai ser o próximo banner, né? Com a nova data que a GT tá passando, né? De inclusão de novos banners. Antes era na semana das finais do Jamiel. Agora ela alterou para as eliminatórias do Jamiel. Que é quando todo mundo pode jogar. Até que as recompensas do baldeário, né? De você ter uma vitória e jogar duas vezes. Que acontece sempre na segunda semana também. Então, teremos essa oportunidade aí de já testar o Shuro Divino. E, assim, pra gente ver o Shuro Divino, a gente já vai ver o Shuro Divino no Jamiel na segunda-feira. Isso aí é muito bom pra galera que quiser verificar o desempenho do Shuro Divino. Ver se ele vai dar uma metade. Igual ele foi muito bem aqui no servidor chinês. Já deixo até a recomendação pra vocês. Não gastem os recursos pra vocês no Shuro Divino. Até que chegue segunda ou terça-feira. Acompanhe aí no Jamiel e tal. Tipo assim, que sempre tem aquele lance, né? Peguei o banner na quarta. Tem aquela galera que joga a gema fora na quarta-feira. Ou então pega, tem a sorte de pegar até domingo nas 40 diárias. Já gasta todos os recursos. E depois se arrepende do personagem. E, sendo que agora, com essa nova alteração de datas, de lançamentos inéditos, de banner no global, a gente tem ainda segunda e terça. Pra poder upar o personagem, temos o treinamento. E podemos avaliar eles ainda, o desempenho do Jamiel. Que a galera que ficou com o pé atrás do Oneiros, poderia ter feito isso aí também, né? Então seria isso. Deixa eu acelerar esse farol aqui, que esse farol tá demais. Beleza, passou. Então fica aí uma dica pra vocês. Referente ao Yoga Divino, galera. O Yoga Divino, ele deve chegar no chinês essa quarta-feira. Possivelmente eu devo fazer vídeo nessa quarta-feira do Yoga Divino pra vocês, beleza? No caso, o Yoga Divino no global, ele deve chegar terceira ou quarta semana. Então deixa eu só confirmar aqui as datas. Seria 19 ou 26. É a data que eu especulo se o CR do Yoga Divino vai chegar. Lembrando também que o Yoga Divino, eu vou procurar gameplays dele pra gente ver como é que ele vai sair. Aqui, ó, falando em Yoga Divino, ó. Ao vivo com vocês, eu prefiro selecionar as gameplays e trazer pra vocês que ficam mais da hora, né? Eu consigo selecionar as melhores gameplays que eu consegui achar, né? Tipo, eu achei sete. Pego três, quatro gameplays que eu achei interessante. Ao invés de pegar, tipo, quatro gameplays iniciais aleatórias pra fazer o vídeo, né? E aí, eu ainda vou poder comentar já avaliando o que vai acontecer naquela gameplay lá com o Sagsapuri. Então, seria isso. O Sagsapuri também no Jamel. Eu vou trazer vídeo pra vocês do Sagsapuri do Jamel. Como sempre, né? Vamos ter aí sempre duéros galácticos. Pô, tá vindo bastante essa aqui, hein? Cara, olha só. Até aí, ó, Divino. Tivemos uma exclamação de Atena, cara. Que delicinha. Vamos lá, fechando aqui. E agora, homem, quando que vai vir Sagsapuri no servidor global? É a mesma previsão. Vai ser nas eliminatórias do Jamel. As eliminatórias do Jamel vai chegar, deixa eu confirmar aqui. Dia nove, dia sete de novembro. Então, o banner vai chegar dia nove. Então, é quase certo que ele apareça aí dia nove de novembro também. Pra quem hypar aí o Sagsapuri, né? Eu não sei se eu vou fazer um novo vídeo sobre o Sagsapuri e também o Shuri Divino. Mas amanhã vai sair a review aí do Shuri Divino também. Pra vocês. Vamos ver se eu já faço aqueles x motivos para investir no Shuri Divino. Cadê? Eu posso pegar os seus comentários para fazer a produção do conteúdo aí do Shuri Divino. ver se vai aparecer mais coisa nova. É aqui. Não é um SS, né? Eu não sei quais personagens que estão faltando aqui pra mim. Pra falar a verdade. Tá bem bugado ali esses sumos, hein? Tá bem bugado aí esses sumos. Olha lá. Quebrou ali, ó. O espaço. O Sagsapuri, ele quebrou o espaço, galera. É isso que ele faz. Ok. Aí a gente deu os últimos 10 tiros. A gente já vai pegar a nossa restituição aqui. Né? Do... Das 13 gemas. Vamos pegar também a nossa restituição. Lá do... Como é que fala? Dos tiros, né? Vamos ver se vai dar boa aqui. Aí a gente já vai lá pro global. Trazer as novidades do global, né? E rodar o meu gatinho pra ver se vai dar coisa boa ou não. Esse evento que eu não sei como é que funciona até hoje. Cadê a restituição dele? Tá aqui, ó. Pegamos mais uma diária também. Então ficaremos com... Vou ter outros fragmentos, hein? Vou ter outros fragmentos. Será que... Eu acho que não vai rolar... Pegar, tipo assim... O banner, né? Eu tenho aqui mais 44 geminhas. Daria pra dar mais 55 tiros nele. Mas acho que não vai ser o suficiente pra eu interar 120 fragmentos aqui, né? Ainda mais que aqui tiro diário não dá fragmento, né? Aqui a gente só tem restituição de 10 tiros, ó. Vem aí. O último gameplay. Eu nem vou gastar aquelas 3 geminhas, não. Nem vou gastar aquelas 3 geminhas, não. Dá preguiça. Ou vem agora ou não vem agora. Essa é a última chance. Quer dizer... Aquele SS ali deve ser até agora do... Como é que fala? Da exclamação de Atena. Chegando então aqui no global. Lembrando, né? Que o Albafica é um personagem que pensa em comentários. Eu fiz a minha tier list esse final de semana. Pra quem não viu. Vou deixar nos caras também a tier list. O Albafica, pra mim, é um tier 1. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou super fã do Albafica. Pra mim, é um dos personagens mais quebrados hoje do jogo. Por vários motivos, né? E vou deixar também a review dele aí nos caras. Pra quem quiser dar aquela conferida, tá certo? Referente aqui ao global, se não me engano. Começou o campeonato de cavaleiro, né? Vou confirmar aqui. Não, não começou o campeonato de cavaleiro, não. Enfim. Não temos aí o campeonato de cavaleiro. Então, aqui, você chegando no Duelo Sagrado, tá? O Shuri Divino já está disponível pra você fazer aquelas gameplays dele, já. Tudo traduzido. Então, fica ligado no Shuri Divino. Oportunidade pra você já começar a testar ele. Fazer algumas missões aí dos Duelos Sagrados e tal. E brincar de personagem novo. O Shuri Divino é um personagem bem legal. Mais ou menos a vibe do Orfeu e também do nosso amigão Defteros, né? Que é personagem mais bomba relógio. Vai fortalecendo conforme vai dando ataques, né? Também não esqueçam de pegar aqui, né? As suas prévias do Mercado da Arena de Honra. Atualizar. Não esqueçam de pegar aqui também, no Mercadão, o seu pacote de 10 diamantes aqui, ó. Tópicos Galáxia. E também ir lá em dividir, né? Afinal de contas, estamos na Semana do Gatinho. E isso é muito importante aqui pra nós, né? Então, continuando. Continuando, essas aí seriam as novidades que chegou agora, né? Nessa segunda-feira do servidor global. Aí, referente a eventos da mesma jossa. E seria isso. Vamos rodar então aqui o meu Gatinho da Fortuna pra encerrarmos então essa segunda-feira. Então, a gente trocou 703 gemas. Deixa eu anotar aqui pra gente já calcular o tanto que eu vou ficar beneficiado com o Gatinho da Fortuna. Que mesmo os últimos meses estão bem flop. Espero, pelo menos agora, a expectativa de bater 200. No mínimo 200, que é um número muito bom. Então, posso conseguir até 8. Consegui 6. Consegui muito bom. Aqui eu posso conseguir até 18. Consegui 6. Aqui eu posso conseguir até 23. Vamos ver. Consegui 9. Aqui eu posso conseguir 38. Deixa eu ver. Consegui 19. Beleza. Então, deu um número bom. 38, 50%, né? Lembrando que a média é pra você conseguir um drop rate aproximadamente de 25%, né? Entre 20% a 30% aí. É o drop rate de gemas normal aqui. Então, posso conseguir até 48. Consegui 17. É, veio ok. Posso conseguir até 58. Consegui 18. Nossa, foi péssimo aqui, eu acho. 88 que eu posso conseguir nessa rotação. Consegui 30, né? Normalmente vem 20, 21, 22 aqui. Então, né? Deu um número ok aqui também. E vamos pra última. Mais aquele lembrete. Tipo, se você ainda não, deixa aquela moral com seu like. Deixa aquela moral aí se inscrevendo no canal. Deixando também algum comentário pra elevar o Cosmo aí do vídeo também, beleza? Ajuda demais aí o Cosmo se inscrevendo também. Inclusive, se inscrever lá no canal de lives, tá? Agradeço muito quem puder dar essa oportunidade. Tá faltando mais ou menos 200 pessoas pra gente bater 1K lá. Quem puder participar, vou deixar no comentário fixado e na descrição do vídeo. Que sim, tá na descrição do vídeo. E bora pro último. Rujinho os tambores. Pronto, foi. Nem sei se dá pra ouvir o barulho dos tambores aí. E... 62. É, foi isso, né, galera? Foi isso. Então, deixa eu pegar aqui o menos 870. Deu 1,67. Então, tá na média, né? Aproximadamente 150 a 200. É a média aí. Então, eu comentei também, né? Quantos que deu o seu gatinho da fortuna hoje. E é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. As novidades. A minha flopagem no banner do Sack Sapuri. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E nos vemos no próximo vídeo.